Abre o auge, aí, João. Vergonhoso. João. 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 Abre o áudio, dá para resolver mais rápido? Por que vocês têm medo de abrir o áudio? O microfone de vocês não está ruim assim? Obrigado. Quase igual você estava fazendo, expõe o... Vamos fazer o seguinte. Vou fazer o que o João estava fazendo aqui, põe os valores. Ainda vamos somando. Um quarto, mais um quarto. Um quarto. Um quarto. Um tempo. Mais meio. 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 Aqui eu vou colocar um sinalzinho assim, ó. Vou falar que é meio. Um. Meio. 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 Um. Ô, João. Eu vou pedir mais uma vez. Abre o áudio, por favor. Oi? Tem como? Não, não tem como ficar... Aí, valeu. Só somar. Soma para nós aí. Soma aí. João? Dá três. Fala para mim as figuras que dá três. Aqui é dois mais um, né? Aqui vai se transformar em uma coxinha. Peraí, calma aí. Fala para mim. É, corta para mim. Se você consegue cortar, corta para mim onde é que deu três aí. Eu não sei onde é que deu, mas só para você fazer. Isso. Aqui, ó. Você geralmente pensa na soma, né? A soma das duas dá quanto? Dá uma coxinha. Dá uma coxinha, que é meio, não é? Meio. Essa é a mínima é um e meio. Um e meio mais... Deixa eu ver. Meio. Um. Dois. Isso aí, João. Muito bem. Continua. É só você pensar nesse agrupamento aqui como um, viu? É bem fácil, ó. Toda vez que você vê duas coxinhas, é um tempo. Pensa assim. Isso. Vocês são inteligentes, hein? Eu tô meio inteligente. Olha, eu nem preciso te explicar mais nada. Mas você errou aí, né? Por quê? Meio mais um e meio mais meio dois. Tá faltando um tempo ainda. Isso. Pronto. Alguém não entendeu. Ô, João, parabéns. É só fazendo esses exercícios que dá pra saber se vocês estão compreendendo ou não. Certinho. Só somar os valores das figuras e continuar. Alguém me fez uma pergunta. Não, esquenta não, mano. Tá bom demais. Certinho. Sete e meio. Mais um. Alguém tem alguma dúvida nessa questão? Essa outra aqui, ó. Depois eu vou passar mais exercícios sobre seis por oito. Mas depois a gente vai passando isso aqui. Alguém tem alguma dúvida disso aqui? Não, né? Então, vou passar pra frente. Liz. Vamos fazer essa quatro por oito aí, Liz? Eu não vou pedir Fátima, Fátima, porque você não viu a matéria. Mas depois a gente vai... Eu quero que vocês façam alguns exercícios. A Yasmin também, eu não sei se ela viu. Você viu, Yasmin? O passo todo? A Liz viu. Liz. Viu não, né? Então, não vou pedir você também, não. Então, vai ser Liz. Liz. Liz, Liz. Liz. Ou Liz. Vou fazer uma música pra esse nome. Liz. Explica aí pra mim. Claro, Liz. Só que abre o seu microfone aí pra gente... Pra mim conseguir conversar com você melhor. Essa aula hoje é participativa, pessoal. Então, vocês têm que abrir os áudios aí na aula que for vocês. Ok? Vamos lá. Você não viu também? Não. Você não viu o compasso também, não, Liz? Ah, meu Deus. Quem que tá aí que viu mais? O João? A Bel? A Ana não tá aí, não, Bel? A Ana não vai entrar, não? Chama a Ana aí. Aí, eu vou cortar no couro. Então tá, Liz. Eu vou te culpar dessa vez. Tá. Mas assiste os vídeos lá. Eu vou postar. Vocês assistem, gente. Porque... Porque... É importante. Não é não o que eu queria que ela fizesse, ô Isabel. Será que a comida dela é boa? Então, ninguém vai conseguir fazer isso pra nós. É... Tô pegando o seu pé não, viu, Bel? Hã? Tô pegando o seu pé não, viu? Separa pra nós aí. Peraí. Nossa, aprendeu a escrever também? Que legal. É, agora eu tô no celular. Ah, que bom. É aqui? Acho que é. Só pra você encaixar o raciocínio, nós temos quatro tempos e a figura colcheia vale um tempo, né? Lembra a raciocinar aí. Igual a um. Deixa eu ver. Vai fazendo aí. Acho que eu nem vou precisar de falar muita coisa. Tá. Nossa, Bel, você tinha que fazer tão rápido? Que isso. Eu tinha feito aqui no caderno. Muito bem. Eu só vou explicar pra todo mundo aqui, mas eu tenho quase certeza que você acertou tudo. É porque esse compasso também eu não uso muito. Ele não vem em 100%. Mas eu tenho quase certeza que tá tudo certinho. Um, dois, três, tá certinho. Quatro. Muito bem, Bel. Vamos explicar isso aí? Parabéns, viu, Bel? E parabéns quem fez esse anterior também. Que foi o João, né? No caso, a colcheia valendo um, essa aqui vale meio. Meio mais meio, um. Meio mais meio, um. Dois. Dois mais um, mais um, quatro. Fechou. A semínima é o dobro da colcheia, então ela vale dois. Essa pausa vale meio, mais meio. Dessa pausa aqui, vamos somar desse jeito. Um, mais um, dois. Quatro. Fechou. Aqui vale meio, aqui vale um, aqui vale meio. Então vai ser dois. Por quê? Meio mais meio, um. Mais um, dois. Meio mais meio, um. Mais um, quatro. Fechou. Um, mais meio mais meio, um. Dois. Quatro fusas, que tem valor de um quarto, porque a semicocheia vale meio, né? Vai regredindo. Vale um. Então, um mais um, um mais dois, três. Mais meio, mais meio, quatro. Semicocheia vale meio. A semínima vale dois, mais um do ponto, três. Mais meio do ponto, três tempos e meio, mais meio dessa semicocheia, quatro. Então essas foram as resoluções de cada um desses três exercícios. Esses seis por oito, parabéns, viu, Bel, por acertar tudo e rápido. Muito bem ter feito em casa. Quem não conseguiu, é... Quem não conseguiu, por exemplo, é... Entender, assistem as outras aulas, que eu não vou precisar de reexplicar pra vocês. O bom de internet é isso, né? Aí vocês podem voltar e ir, voltar e ir, quantas vezes for necessário pra vocês entenderem a matéria. Como fui eu mesmo que expliquei, eu creio que é possível vocês entenderem. Agora, eu creio que nós não vamos fazer exercício... Vou aproveitar o tempo que a gente tem, que eu vou passar uma coisa que é muito importante. Que tem a ver com o porquê que tem diferenças entre compassos. Vamos sair daqui. Por que será que os compassos variam? Yasmin, Liz, Fátima... Eu acho que eu ainda não postei todas as aulas de compassos lá no YouTube. Mas hoje mesmo, vamos ver se eu posto alguns vídeos a mais. Porque os vídeos são grandes e demoram um pouco pra postar. Mas eu vou tentar postar, pelo menos os vídeos de compassos lá, pra vocês se pegarem e seguir pra frente. Mas assiste. Assiste pelo menos alguns pedaços, vê as partes lá que vocês acham interessantes e vão tentando fazer. Aí vocês me perguntaram, de Natan, pra que a gente aprendeu tanto o compasso? Uma, é porque... Quando você for tocar uma partitura, você vai estar lá o tempo todo. Quem que lembra aí o tanto que eu falei de coisa de teoria que às vezes é muito difícil? É melhor a gente... É... Tocar primeiro pra depois teoria? Por isso que eu falei. Porque teoria, ela é complexa. Ela é grande. Demora. Mas... Vale a pena. Viu, neném? Isso aí, Yasmin. Vale a pena a gente aprender pra você, quando você pegar uma partitura ou quando você dominar o seu instrumento, você não ter dificuldade. Gente, e também alguém que quiser dar alguma dica, tá? Pra aula. Porque... Ah, Natan, nós queremos ver... Vamos dizer, vamos ver um filme, um documentário sobre música. Tem um documentário muito bom que se chama Amadeus. É, eu vi, Yasmin. Eu vi. Eu até entendi seu nome aqui, boba. Mas beleza, assiste lá. Eu vou tentar colocar os vídeos lá e eu vou colocar pra você. Tem um documentário que se chama Amadeus e tem um documentário muito bom também de Beethoven. Eu vou ver se você quiser, até mando pra vocês. Só tem um tempão que eu assisti sobre esses compositores antigos, o que eles faziam. É legal. Tem um filme que é muito bem feito e tem umas histórias muito interessantes. A de Beethoven mesmo é uma história muito boa. Porque ele é um dos melhores músicos da existência até hoje pra nosso mundo. E ele ficou surdo depois que ficou mais velho. Quando ele ficou famoso, ele ficou surdo. E mesmo assim ele conseguiu compor uma das melhores músicas que existem até hoje, que chama A Nona Sinfonia. Aposto que vocês já ouviram falar dessa Nona Sinfonia. É uma música muito linda. Só que A Nona Sinfonia não é um pedacinho, né? É uma música de uma hora e meia, se eu não me engano. Outro dia eu tava lendo um relatozinho. Por que que um disco tem aquele tempo determinado? Tem uma historinha que diz que todo CD, ele tem a duração de, acho que é um minuto e trinta e sete, alguma coisa assim, uma hora e trinta e sete, baseado na duração da Nona Sinfonia. Por quê? Acho que houve uma pergunta. Qual o maestro Carajan, um grande maestro, acho que já morreu, perguntava pra ele assim, quanto tempo que você consegue escutar uma música sem aborrecer ou cansar? Ele falou assim, acho que a Nona Sinfonia eu conseguiria escutar ela sem cansar. Aí, determinaram que o, que o, que um CD deveria ter uma hora e trinta e sete minutos, se eu não me engano. Deixa eu colocar aqui a Nona Sinfonia. Só que não vai sair o áudio. Acho que não vai sair, eu tenho que colocar o microfone aqui, ela tem uma hora e vinte e um, se eu não me engano. Não vai sair o áudio, não. Olha se vocês escutem. Vocês estão escutando o áudio, hein? E agora, olha. Então, ainda não? Vamos, vamos lá. Kita é o áudio. Vamos a ir. Vamos. 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 No final dessa música Que é um movimento mais São quatro movimentos Talvez eu fiz questão de escutar toda ela E vale a pena escutar várias vezes Quando a gente vive Hoje em dia A gente mal tem Paciência pra escutar Uma música de um minuto Ou dez minutos, seja o que for Só que essas músicas são diferentes Elas tem uma hora e meia, duas horas Tem vezes que elas são grandes pra caramba Mas A diferença é que Uma música dessa Ela tem tantos elementos Tanta variedade Tanto Ela é complexa em alto nível E você que é Vocês que são Futuros músicos É um estudo Pra vocês Porque A orquestra na verdade É uma das coisas mais perfeitas Que o humano consegue chegar Por quê? É muito, 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 muito Sincronizado Muito sem defeito É muito lindo Eu vou Eu vou Sempre olhar agora Uma possibilidade Depois de levar a banda Vocês, todo mundo Pra assistir uma orquestra Vendo assim No No internet É muito bom Mas Presente É indescritível Você não consegue Explicar o que você está sentindo Porque é muito perfeito Entende? É Se você já acha Se você conhece alguém que toca bem Você tem que ver Uma pessoa que toca Dentro de uma orquestra Esse sim toca muito bem Tá? Porque são pessoas que estão Igual vocês Começaram igual vocês Com aula de banda Talvez Com aula de teoria Pegando instrumento Fazendo som feio E chegar naquele nível De não errar uma nota Durante Cinco horas tocando E ser completamente Perfeito Durante esse tempo todo Isso é muito difícil Ainda mais quando você Está tocando coisa de alto nível Mas Eu creio que qualquer um de vocês Pode chegar lá Basta ter força de vontade Não é tão impossível Igual parece não Vamos lá Métrica O que quer dizer Na verdade A métrica É um complemento Alguém tem alguma pergunta De orquestra aí gente? Eu falei lá Mas Não abri espaço Para vocês perguntarem Se tiver Manda no chat Métrica Ela é Vamos dizer A consequência Do Do compasso Assim por dizer Quando você pensa em compasso Você quer dizer métrica É Tem algumas músicas Que eu falei Que eu ia separar Mas eu vou tocar uns pedaços No piano aqui Para vocês entenderem O que que significa métrica Ela Ela faz a diferença Na hora que você vai tocar Determinados tipos de música Geralmente As músicas Elas se baseiam Nessa métrica Para ela ter O seu estilo E seu padrão Na verdade Métrica Para a gente Que mexe com Com música Assim Principalmente em regência Ou quando você vai tocar Uma música de Qualidade superior Você tem Pensa muito na métrica Da música Tá O que que quer dizer métrica? Vamos lá Eu vou ler aqui Mas depois eu vou mais explicar Na música É a teoria do compasso E do ritmo É a técnica musical Que trata da estruturação Do ritmo E da melodia O ritmo É a distribuição Ordenada dos valores Você sabe Ritmo É medir o tamanho do som Em porções iguais É a relação Entre durações Das notas executadas Sucessivamente O compasso Separa os valores Com acentuação Periódica Alternando-se Entre forte E fraco Aí que está Uma das coisas Que É Faz diferença Na hora de você Ser excelência Na hora de você Ser Mais ou menos Na hora de você Tocar mediocrimente Tá Por isso que teoria Em partes De alguns quesitos É Na verdade É a parte mais importante Claro que tocar bem É muito bom Mas tocar Sem teoria É Tocar com alto nível Sem teoria É impossível Você tem que entender De muita coisa Pra conseguir tocar Com qualidade Sabe Claro que tem gente Que nasce Com aquela facilidade De absorver O que a música tem Tem gente que tem Um ouvido muito bom Mas pro Pro Iago Por exemplo Que vai ser um baterista É Claro que Acho que Serve pra todo mundo Mas o O fundamental Do instrumento dele É saber É saber Essa diferença Entre forte E fraco Onde que ele fica O que que significa isso Tá É Aqui Colocar uma sequência De valores aqui Eu nem entendi Pra que que serve Isso aqui Mas só pra Acho que foi só exemplo Duas estruturas Métricas De um Mesmo Ritmo Olha só Isso aqui é interessante Aqui nós temos O compasso 3x4 Primeiro Eu vou explicar O que que significa Métrica Depois eu vou tocar Isso aqui Pra vocês verem Qual que é a diferença De tocar com 3x4 E de 4x4 Acho que vocês vão até Gostar de saber Porque vocês estudaram Tanto compasso E não sabem Por que Talvez tem 2 Tem 3 Ou tem 4 Ou 5 Mas eu queria chegar Nessa parte Pra eles me explicarem Justamente isso Vamos lá Na verdade Todos os compasso Eles tem suas Predeterminações Aqui eu não sei Se vai ter os exemplos Pra mim Deixa eu ver se tem Não, tá explicando Outra coisa Mas vamos pegar Não vai dar Eu quero explicar Primeiro Pra depois vocês entenderem Vou sair desse Nesse quadro E pra aquele quadro Em branco Pra nós Aqui O 2 O 3 E o 4 Vamos pensar Nesses Nesses 3 Aqui primeiro Porque é os mais Comuns que tem O F Quer dizer Forte Grande O forte E o F É de fraco Tá Deixa eu dar um tiro Aqui Se for Se for Em erro Pessoal Vocês não lembram Que os compassos Dividem os tempos Em partes Iguais O de 2 Binário Em 2 Tempos Aqui é um forte O primeiro tempo É forte E o segundo É fraco No ternário O primeiro tempo É forte O segundo O segundo E o terceiro São fracos E no quartenário O primeiro tempo É forte O segundo O terceiro E o quarto São fracos O Isabel Ana não está com raiva De mim Só porque eu falei Que ela não me cumprimentou Naquele dia Não Pergunta para ela Entenderam Então No caso Isso faz diferença Na hora que você vai tocar Aí É só entender Binário Forte Fraco Ternário Forte Fraco Fraco E quartenário Forte Fraco 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 Então tá beleza Manda um beijo Para ela Entendendo isso Vocês vão Cair lá Para Vamos executar Esses dois aqui Vocês verem a diferença Primeiro Três por quatro Vou colocar o Metrônomo aqui Em três por quatro Na verdade não Acho que vou por Sem metrônomo Para vocês entenderem Primeiro Primeiro Vou executar o Três por quatro Um Dois Três Agora o Quatro por quatro Eu não sei se vocês conseguiram Entender a diferença Agora eu vou colocar Com metrônomo É bem sutil A diferença Tá Vou Deixa eu Dividir com metrônomo Primeiro Depois eu vou explicar O que é que eu fiz Três por quatro Primeiro Ó Aqui ó Notem aqui no barulho Tem um barulho Que é diferente Esse é o primeiro tempo Dois Três Um Dois Três Entendeu? Eu fiz a primeira Três por quatro Agora eu vou fazer O quatro por quatro Dois Três Quatro Aí você vem me falando Natan Eu não senti diferença Nenhuma Ai Eu não vejo Desquerenças De nada Beleza Mas dependendo Do compasso Que você usa Descaracteriza A música Igual mesmo Esse compasso Três por quatro Mesmo Ele é característico De valsa No compasso Quatro por quatro Ele é característico De vários ritmos Como Bolaero MPB no geral Rock Esse quatro por quatro Ele se enquadra Em muitos estilos Se você pegar uma música É Vou colocar um rock Três por quatro Pode ser que saia um rock Mas vai ser um rock Bem diferenciado Entende? Ele não vai estar Na estrutura correta E vai causar estranhamento Por quê? O que eu fiz ali? Essa nota é forte Essa nota é forte Essa aqui é forte E essa também é forte O restante é fraco Aqui é em outras notas Olha Essa nota é forte Essa é forte E essa é forte Entenderam? Dependendo do estilo Que você coloca aqui Varia A execução Tem uma música mesmo Aquela Pam 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 Tan 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 Pam 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 Tan 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 Aquela missão impossível Ela tem um 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 Ela já vai acabar gente Ela tem Uma métrica diferenciada Eu não sabia Ela é Acho que ela é nove Ou não sei quantos Por oito lá E ela mantém A música tem a Como se fosse assim Essa Essa melodia Que eu falei Ela mantém a métrica Que é do compasso Então quer dizer que Praticamente Ela é A fração Que caracteriza A música Do missão impossível É bem legal Depois eu vou mostrar o sexto Então O que eu queria dizer É simples Precisa entender O primeiro tempo é forte No compasso 3 E o segundo e o terceiro é fraco No 4x4 O primeiro é forte E o segundo e o terceiro é fraco O segundo, terceiro e quarto O tempo é fraco Lembrem-se disso Tá No compasso binário O primeiro é forte E o segundo é fraco É Na verdade é só isso Não tem Um Um Grande explicação Vai lá As indicações de compasso E suas subdivisões Correspondem à métrica A fórmula ritmo É um agrupamento de valores Que faz sentido musical Mínimo ritmo Uma espécie de sílaba musical É uma fórmula ritmo Mais reduzida No mínimo Dos dois valores Tem umas vezes Que esse Brumil Ele manda Uns inglês Muito pesado Né Tem hora que Eu leio isso aqui Que realmente Nem eu entendo O que está falando aqui Mas vamos simplificar O que diz aqui Tem hora que é o seguinte Tempo inteiro Aquela métrica Por exemplo No binário Aqui É forte E fraco Quando você vai Para partes E tempos Que são figuras Menores do que um A A primeira parte Do tempo É forte E o restante É fraca Uma colcheia Mesmo Só que isso aqui Gente É coisa natural Tá Você não força A nota Para ficar forte Ela é naturalmente Assim A primeira nota É fraca A segunda É forte A segunda É fraca Numa semicolcheia A primeira é forte E as demais São fracas Isso aqui É uma natureza Da música Primeira forte E as demais Fracas Tá certo? Entender isso É uma questão De técnica Que vocês vão desenvolver Durante A música Diversas formas A gente aqui Primeira forte Primeira forte Aqui é parte de tempo Primeira forte Ritmo ternário Olha lá Essa aqui é a primeira forte Forte Essa aqui é forte Mas não é tão forte Igual a mínima Forte Por aí vai Ok? Vamos lá Passar para frente Eita Eu não Não vou explicar Tanto isso Por quê? Na hora que você estiver Tocando Quer ver? Eu vou tocar Uma música Aqui Em 4x4 Primeiro E depois Vou tocar Uma música Em 3x4 Geralmente Não são os ritmos Mais diferenciados Tá? O 2x4 Também Ele é bem característico Eu vou Primeiro Com 4x4 Olha só Como é que fica Eu vou tocar Eu vou tocar Eu vou tocar Essa não foi em 4x4, eu vou passar ela para 3x4 Essa não foi em 4x4, eu vou passar ela para 2x4 A CIDADE NO BRASIL Então, na verdade, quando vocês forem tocar vai ter esse efeito Vai variar onde está o impulso e o impulso, tá? Depois eu vou explicar muito detalhadamente o que significa isso Para vocês compreenderem na hora que vocês forem tocar Só que nós vamos ver isso com um pozole, tá bom? Mas é muito importante vocês saberem Na verdade, tudo que vocês vão compreender é que é importante Nem adianta ficar falando isso Olha lá, ó É muito importante É muito importante não somente grafar a duração exata dos valores Mas também visualizar os tempos e partes dos tempos Olha só Na verdade, esse pedacinho aqui, ó Vamos parar aqui um pouquinho Para vocês entenderem como funciona Nossa, está na cada choque Como que funciona O desenho da partitura Ela tem esse desenho Tá vendo, ó Tem coisa que você, quando você vai tocar Que você consegue ver melhor E consegue adaptar Você consegue sentir Visualizar O que significa o tempo Olha só Geralmente Geralmente O tempo Você vê ele O desenho das figuras Elas representam melhor o tempo Então, aqui, ó Você está vendo o primeiro e o segundo tempo, né? O primeiro tempo É a cocheia Metade da semínima E o segundo é metade da semínima E a cocheia Isso é difícil de ver Quando você está tocando Melhor, olha, você vê Aqui é muito fácil O primeiro tempo E o segundo tempo Quando você estiver tocando Aqui elas estão ligadas Vai ter um efeito Que depois eu vou explicar o que é isso Que é síncope Mas muito melhor você ver isso aqui, ó Então, é um desenho que ela segue Geralmente As figuras seguem o desenho do tempo, tá? Elas não se agrupam Quando você vê um grupinho Geralmente De duas, três ou quatro figuras Duas figuras Ou quatro Elas formam um tempo Nesse caso aqui também Elas formam um tempo Por quê? Meio Um quarto mais um quarto Meio Olha só Elas agrupam Geralmente os programas de música Eles agrupam Os tempos Para facilitar a leitura Primeiro o tempo E o segundo o tempo Então, quando você for tocar qualquer partitura Você lembra disso Os tempos, eles dividem O desenho Olha, você vê Aqui não está dividido bem E aqui está Primeiro e segundo o tempo Primeiro e segundo o tempo Aqui, ó Primeiro Segundo E terceiro o tempo Aqui no caso Não deu para dividir melhor Porque Não tem outra possibilidade de fazer Mas se tivesse, seria E aqui também, ó Aqui está uma semelhão pontuada E tem três figuras Primeiro e segundo o tempo Olha, o segundo o tempo é o ponto E a cocheia E o terceiro Chato de ver Aqui é o primeiro O segundo é o ponto e a cocheia Beleza Mas o que facilita No caso aqui É esse final Está vendo? Que é um tempo Que sobrou aqui Então lembre-se sempre Os tempos Eles são desenhados Você vê Consegue Diferenciar Figura por figura Ok? Bel e Liz Me manda para mim Depois o horário E um dia que vocês podem fazer Para a gente fazer uma aula virtual Para a gente pegar o instrumento E trabalhar com ele, tá? Me manda um dia e um horário Que vocês podem aí Para a gente começar E Ana também pede ela para eu mandar Porque até a gente puder Eu tenho que ter aula com vocês Só os vídeos que eu tenho lá Não vai resolver não Muito obrigado Pela participação de vocês Espero que tenha aprendido alguma coisa E pelo que eu vejo Vocês estão evoluindo E estão aprendendo de verdade Pelos exercícios Pelos que a gente tem feito Daqui a pouco vai cortar Eu que agradeço vocês Pela participação, gente A continuidade da banda Depende dessas aulas Tá? E se Deus quiser Daqui a um tempo A gente não vai precisar muito disso Mas Eu creio que a gente não precisa Acabar com aula teórica não Por quê? Nós vamos chegar num nível Que vocês vão poder Aprender matérias avançadas Como improvisação Como criação de partitura E aí E aí E aí Obrigado.